Salve, mano! Seguinte, vídeo novo, espero que vocês gostem Deixa aquele like forte Se inscreve no canal se você é novo Só queria dizer aqui que hoje, 8 horas, eu vou gravar com inscritos Então quem quiser participar, fica no menu 8 horas, fiquem no menu Eu vou criar uma personalizada e vai todo mundo participar Então quando eu tiver um... Quando der 8 horas, quem quiser participar, fica no menu Que eu vou chamar todo mundo que estiver no menu, beleza? Tamo junto, tá avisado aí que tá dando recado, beleza? É nóis, vambora pro vídeo agora Ué, gente, vambora animar aí, vambora animar aí Caralho, corre, corre, que desânimo Os caras broxa? É, ué Uhul, tô doidão, tô doidão de maconha Tô doidão de maconha, entra aí Ai, tomei, 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 tomei Tá lá fora, tá lá fora, calma, 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 jovem Meu Deus, que emoção Tá o que, emoção, tá indo, tá indo, tá indo Tá entrando, tá entrando, calma, calma Entrou Meu Deus, meu Deus, esse cara joga muito Não Eita, cuzão Meu irmão, tô jogando desledão de 12 agora É mesmo? O Igor é o sábado, velho Ele ataca de 12 É claro, filhão, vai segurando Tem que tacar bill nos caras É o que? Vou entrar, nossa, mano Eu vou entrar de um jeito que, meu Deus Eu vou morrer de primeira, vocês vão ver Ou será que não? Caralho Eu vou entrar que ninguém vai entender nada, vocês vão ver Já tô dentro, já tô dentro, cuzão Já tô dentro Eu vou entrar dando dosada Porque é isso que eu faço Calma, Ash, calma, Ash Pão Pão Matei um já Matei dois já Porra, falei que eu ia entrar dando dosada nessa porra Cadê o outro? Não lhe interessa Ah, moleque, falei que ninguém entendeu nada nessa porra Sim Nossa, recrutão agora, velho Porra, deu mole, deu mole Deu mole, era pra pegar recrutão A gente perde, gente, perde Vamos perder, vamos perder, então Vamos perder Já avisei que vai dar merda aí Pera aí, eu mato, eu mato um, pera Deixa eu matar dois, deixa eu matar dois Calma aí Vem cá, deixa eu matar você Eu vou matar você Vem cá Vem cá, porra Vem cá, porra Vem cá, vem cá Ah, eu fui removido, desgraça Inferno Tem que rir pra não chorar Mano, eu vou entrar de doce Ninguém vai entender nada nessa porra Porra, de novo Já tô lá dentro Pera aí, é lá embaixo Quebrei, matei esse viado aqui Matei um viado aqui, mano Pera aí que eu dei uma dosada no cara Ih, me mataram aqui, mano Me mataram aqui, não sei da onde Foi por trás Porra, este deu sorte, deu sorte demais Tá lá em cima, tá lá em cima, este Mano, eu só levo nas costas, velho Olá, Marilene Otária Usou, né Pega, pega, pega a facada A faca não pega essa merda dessa faca Que merda, hein? Igor, como que você faz aqui? Tu pegou o capitão, não era pra pegar recruta, seu arrombado? Agora vai ficar morrendo aí, ô, seu corno Devia deixar tu aí Ah, ele vai fazer Ah, eu sabia Que mais pegou a gente? Esse corno Que pegou a gente? Esse corno Vai ficar aí agora também Ajuda ele aí, capitão Toma! Acertei! Acertei! Finalmente! Mano, quer saber? Foda-se Caguei Tô lá dentro já Ah, morri Porra, fiquei aqui igual um batata parado Já carreguei, filho Tô matando mais que vocês tudo aí, ô Vocês tão tudo morrendo Ô, nego Tô entrando, hein Já tô dentro, hein Pena que vocês são lerdo, hein Pena que vocês são lerdo, hein O que vocês tão caçando aí fora? Eu não sei o que vocês tão caçando aí fora Não sei o que vocês tão caçando aí fora, mano Já tô dentro da bomba Eu tô na bomba aqui, ó Pô, já mataram o Pils aqui, mano Coitado dele, ó Tá escorado aqui, ó Uh, aqui! Aqui, aqui! Vai, revive! Se revive, trouxa Cusão Otário Ai, meu Deus Os caras deitados aqui, nego Eu quero pegar esse viado Essa dose é muito boa, mano Na moral, eu sou muito sujo É sim Foi aqui, Jules Foi aqui, Jules Foi aqui, Jules Vai, Jules Deixa eu acertar lá Eu vou lá pegar esses viados, mano Eu quero nem saber Os caras vêm de escudão, mano Eu vou lá pegar eles Peguei aqui, ó Peguei aqui, ó Peguei aqui, ó Deixa eu correr Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, consegui, consegui Consegui Ai, meu Deus Ai, sobe, sobe Eu preciso de Doc Cadê o Doc? Não sei Vem cá, Doc Vem cá, Doc Vem cá, Doc Vem cá, Doc Dá um tirinho aqui, Doc Dá um tirinho em mim aqui Filha da puta Dá um tirinho em mim, porra Vem cá Aê, caralho Vem Se tu Aê, porra Muito bem, filha da puta Anda logo Não, não acredito Ah, não acredito Vem cá, Andres Me revive aqui Tomar no teu cu, ó Filha da puta Filha da puta Ah, uma barata Pera aí Deixa eu matar Calma aí Já volto Essa merda Sujou a minha parede Olha o cara morrendo Então Ah lá Tomou, tomou, tomou Tomou na xereca Vem cá, aqui mesmo Já entra aqui Já quebra essa porra aqui Vambora, filhão Porra Vai tomar no teu cu O Doc aqui Vem cá, vem cá Soca, seu cu Vai, Andres Vai, Andres Porra, Andres Boa, Andres Boa, Andres Caralho Andres É muito cafetona Se fudeu, trouxa Eu nem vi ele fazendo t-bag Vem cá, vem cá Vem cá, eu vou te pegar Toma Seu pau no cu Arrombado Falta quantos? Falta dois Falta dois Tudo burrice Facinho, facinho, nega Só entrar aqui, ó Pronto Aí eu planto aqui mesmo Beleza Ninguém vai ver nada Eu derrubei um Lá fora Deixa ele lá Deixa ele lá Deixa ele lá Onde é que eu tô? Vai entrar aí Toma, seu trouxa Mano, vambora Que nós vamos sambar nessa porra Aí tá indo Ele nasceu, não Ele nasceu, não Ganhamos Ganhamos, cusão Ganhamos, cusão Ganhamos, cusão Foi aqui no porto Foi aqui no porto Foi aqui no porto Porra Deu molinho Deu molinho Deu molinho Relaxa, nega É a nega É a nega Opa Ah, o cara me derrubou aqui, mano Corre, corre, Jus Corre, Jus E morreu Tem problema perder não, nega O importante é que a gente jogou bem Eu principalmente Olha lá Olha Nossa Depois eu que sou ruim Eu que sou ruim depois Na moral O cara é ouro É 1.3 Fala nada Meu Deus do céu Põe os dois De um C4 só, filhão Nossa Meu Deus do céu Bom, esse vídeo chegou ao fim Como sempre Muito obrigado a todo mundo que assistiu Deixa seu like aí se você gostou Se inscreve no canal Segue nas redes sociais Se tá aparecendo aqui assim Eu vou mandar uns salves aqui Pra umas pessoas do Facebook E pra alguns aqui no YouTube Se você não conhece minha página Segue aí, tá, gente? Eu tenho uma página Eu coloco os vídeos Uns pedacinhos dos vídeos lá E você pode compartilhar lá E ganhar seu salve também Toda hora Que você compartilhar alguma coisa lá Então eu vou mandar um salve aqui Para o Matheus Boiba Santos Que tá lá na página Felipe Ferreira também Salve pra tu parceiro Salve também Diogo Freire Belício Deve ser assim Desculpa se eu li errado Mas eu sou demente mesmo assim Salve também João Vitor Com salves É nóis, mano Tamo junto Agora deixa eu partir pro YouTube aqui Que eu vou mandar uns salves aqui Pra galera Salve aí Lucas Gameplay Salve também Gustavo Pacheco Salve também Buffalo Bill Salve também para o Darkplace Hashtag Bilada Temo É nóis, parceiro Salve também para o Blackcoach HG Tamo junto, mano Vai ser só esses Não vou mandar pra muita gente Pro vídeo não ficar grande Mas eu posso mandar em um próximo vídeo E em outros vídeos também, beleza? Então vai pedindo aí Que eu manda aí E ajuda a compartilhar As paradas lá no Face lá Que me ajuda bastante Manda pros seus amigos É nóis É isso aí Muito obrigado pela força Pelo carinho E por me acompanhar E por ser essas pessoas maravilhosas Que vocês são aí Fui Até o próximo vídeo Nóis Tchau Tchau